Este peixe abriga um parasita em sua boca. Conheço-se motô esígua ou peixe comedor de língua, que é um crustáceo parasita que se alimenta da língua dos seus hospedeiros. Esígua é um isópole parasitário que se concentra principalmente em peixes pargos, penetrando pelas branquias do peixe. Caraca, meu irmão, ficou maneiríssima essa animação que ele fez, cara. Não sei quem fez esse videozinho não, mas ficou muito bom. Bom, dá pra você ver aqui o animal, tá vendo? Esse animal aqui, ele é um parasita, é um isópole, tá bom? É conhecido como peixe comedor de língua, mas ele não é peixe, ele é um crustáceo. Então é um aparelho do tatuí, tipo um isópole, ok? E aí o que acontece? O tatuizinho do jardim também é um isópole. Ele vai, come a língua do peixe e substitui funcionalmente a língua do peixe. Interessante demais, não é não? Bora continuar. Brânquias do peixe. A fêmea se fixa na língua, enquanto o macho se prende às arcadas branquiais atrás da fêmea. Aqui, esse desenho ficou muito legal, tá vendo? Bom, é válido lembrar que isso acontece quando o isópodo está juvenil, ele é pequeno ainda. Então ele está na coluna da água e de alguma maneira ele é absorvido pelo peixe, entra na glana, provavelmente pela boca, né? Porque a água entra pela boca, provavelmente entra pela boca, mas se fixa aqui. E o que acontece é que ele se garra na língua do peixe e com isso a língua do peixe necrosa, olha que doideira, necrosa, e ele vai substituir a língua do peixe funcionalmente. Não, não estou zoando. Nota, esse é o único caso aonde um órgão é substituído por um parasita. E o detalhe, o peixe vive normalmente usando esse parasita como se fosse a língua. Tem corvina, a gente vê muito aqui em Macaé desse bicho. Que doideira, né? Ele vai usar o bicho como a língua funcional. Só que fizeram alguns testes e descobriu-se que quando é um parasita só, o peixe mantém o peso normal, não altera nada. Mas se tiver mais de um parasita, aí ele tem perda de peso. Loucura, né? Eles interrompem os vasos sanguíneos da língua do peixe, levando-a a cair. Em seguida, se ancoram no que resta e assumem o papel da nova língua do peixe. Eles se alimentam do sangue do seu hospedeiro sem matá-lo. No entanto, os peixes infectados costumam apresentar baixo peso. E quando o hospedeiro morre, os parasitas se soltam pela cavidade oral em busca de novas vítimas. Olha só, de fato, quando ele morre, quando o peixe morre, o parasita morre, né? Só que nesse caso, ele é um parasita, ele é um artrópode, ele tem patas articuladas, ele consegue sair dali. E já foi avistado que ele sai do peixe e vai pra cabeça do peixe. Porém, o que eu quero lembrar é que ele já tá grande, né? Geralmente ele entra no peixe quando ele é menor e tal, e aí vai parasitando o peixe ali. E o fato é que a gente ainda não sabe o que acontece depois que o peixe morre. Possivelmente, como ele tá muito grande, ele pode morrer também. Provavelmente é isso que acontece. Se ele vai ser consumido por algum outro peixe, do tipo, ah, veio um peixe lá e comeu ele, e ele vai se acumulando a língua. É uma possibilidade, a gente não sabe. Mas é uma possibilidade, ok? Mas provavelmente ele deve de perecer também, à medida que o peixe morreu. Tá bom? Provavelmente é isso que acontece. Agora, e também, volto a repetir, só tem perda de peso aquele que tem mais de um parasita. Mas você já tinha ouvido falar de um parasita que é capaz de substituir um órgão e ser funcional, substituir a língua? Já pensou você? Se você pega um parasita desse e ele substitui a sua língua, e você fica com aquele camarão na boca o tempo inteiro? Ou a barata na boca o tempo inteiro no lugar da língua? Já pensou como é que seria o beijo de língua? Como é que seria isso, hein? Já imaginou? Tá, eu sei que eu falei agora, você deve ter imaginado, e deve ter sido nojento pra caraca. Mas não, fica tranquilo, porque ele não parasita seres humanos.